Isso é um lance que eu comecei também a distanciar, porque a galera, pô, eu tô aqui, cara, eu ando assim. Tem um monte de gente que pensa que eu ando de Maicon no dia a dia. Vira e mexe, eu chego pra fazer o show, eu chego desse jeito, a pessoa fala... Ah, me decepcionei. Quem é você? Eu falo, o Rodrigo. Michael? Aí eu falo, é... É desse jeito. Aí eu falo, é... A pessoa acha que eu acordo de... A pessoa acha que eu acordo de... Procurando a chave, né? Tá ligado aquele... Sobe procurando a chave do carro. Tá ligado aquele... Tá ligado aquele tiktok do café? A pessoa acha que eu vou tomar o café e fica aqui, né? Não é, porra. Eu me maquio pra fazer a parada. Mano, várias, várias vezes. Eu chego pra pessoa e falo, eu sou eu. Mas, olha, me dá um tempo, eu garanto que eu chego lá. Eu vou fazer, eu vou chegar. Então, cara, nesse rolê da van, mano... Porque tem uns caras que fazem elvas que também... São como eu, fazem um laboratório. É, chega lá e faz. Mas tem uns caras que eles são 24 horas assim, ó. E, ó... Fala, Vilela, beleza? É. Beleza, beleza? Beleza? Vilela. Mano, é foda. Tem um cara que faz Roberto também. Pô, é um puta... Cara, ele é querido. É um querido. Mas ele é 24 horas assim, ó. Vai, Vilela. Um cenário bonito, Vilela. Pô, é interessante esse cenário. Aí você fica... Você fala, velho, tô eu e você aqui só. É, você fala... Porra, tu não tá filmando isso. Não tá? Existem coisas, cara, assim, incríveis que quando você vai pesquisar, existem equipamentos que foram criados por demanda do Michael. Porra, pela necessidade dele, porque ele não tava satisfeito com o que tinha no mercado. Antigamente, quando a gente tá falando de luzes fixas e tal, um cara que é gênio, que é um cara que ele foi sócio de uma empresa de luz, Phil Collins. Tô ligado. Então, Phil Collins é um cara que, tipo, ele tem uma importância tanto no mundo da música, como no mundo da iluminação. E tem coisas que foram criadas pro Michael, que o Michael, por demanda, que ele fala, pô, eu queria uma luz que fizesse isso. E os caras falam, meu, não tem, vamos inventar. Então, tipo, existiam... Antigamente a luz não tinha LED, muda a cor. Ah, não tinha. Era aquela luz comum. Sim. E os caras tinham um aparelho Color Trust que ficava na frente. E aí o Michael falou, meu, mas eu queria um... Imagina a gente botar, tipo, 12 luzes dessa com Color Trust gigante. Aí os caras... Pô, é verdade. Então foi, sabe... O Michael tinha uma luz que era um trilho. Tá. A gente tá falando de, meu... 88. Anos 80. O cara tinha um trilho que andava no teto, seguindo ele. Seguindo ele. A gente vê hoje Black Eyed Peas, Lady Gaga acende a roupa de LED. A gente fala, mano, esses caras são incríveis. Em 88, a Philips fez um sistema de luz. Não era LED naquela época. Cara, então, não é LED. Eles chamam de um... Eles chamam... É porque é um sistema de... Cara, você olha, parece... Parece lampadinha de árvore de Natal. Ah, tô ligado. Mas, cara, é um sistema que foi desenvolvido especificamente pro Michael. E era um sistema de... A distância. Tipo, não existia wireless. É. Era um sistema de rádio. E os caras acionavam. Então... É, porque ele não entrava e ficava já... Ele acendia de repente. Acendia de repente e tinha uma questão. O Michael, ele falava que seria extremamente desapontador se na hora da luz ele fizesse assim, né? É. Então... Perdi a mágica, né? Cara, o figurinista fala que o lance do Michael era fazer assim e a luz acender. Pá! Porque é... É, claro. Então, tipo, hoje eu tenho uma roupa de LED. Porra, eu tenho. Mas ele... Cara, tem um... Ele não é meio... Além de tudo que a gente sabe. Música, compositor, cantor, dançarino... Cara, ele era meio ilusionista. É, porque ele pedia algumas coisas pra dar essa ilusão que a inclinação, a tipo de luz... É um show de ilusionismo mesmo. Não sei se pode ser considerado. Não, ele sempre teve um ilusionista em parceria. No nosso show, eu tenho dois números de ilusionismo. Caramba! Um deles é esse, que inclina. O outro é um número que se chama Decolta Share. Que o Michael sentava na cadeira, cobria, desaparecia. Tô ligado. Aí, cara, é o mundo do mágico. Você tem que comprar essa mágica? Você compra a mágica... De quem? Quem que vende essa mágica? Você tem que comprar de um mágico que já seja... Digamos... Não vou dizer que é uma associação, mas você tem que comprar... É dono? Tem dono da mágica? Não? Cara, é o seguinte... É... Se você pesquisar muito bem... Você pode até descobrir como faz a mágica. E tentar, pelo seu próprio método, desenvolver pra você. É possível. Tá. Tipo, a minha... O meu efeito de inclinar, eu mesmo... Ah, é? Peguei o segredo... Vazou essa patente, eu peguei, olhei e falei... Ok. Fui lá e fiz. Eu mesmo produzo os meus dos bailarinos... Você sabe como é feito isso, né? Da inclinação. São facas afiadas que tem no palco. Ele enfia o pé, sangra toda vez que ele faz. Mas... É... Acaba o show, é band-aid. Acaba o show, tem que, cara... Estancar o sangramento, porque a faca enfia no calcanhar. É. E aí ele consegue fazer... E esse mesmo sangue que banha o palco... É o que me ajuda a deslizar melhor no... Exatamente. Aí veio um álcool querendo um rastro de sangue, cara. Eu... Era uma das perguntas que eu estava aguardando para fazer mais... Eu sei, porque eu vi alguém falando. Senão eu não faria ideia de como era. Ah, não. Eu acreditava que realmente ele inclinava daquele jeito. Mano, mas tem gente que acredita, cara. Até que eu vi que o sapato encaixava num tipo de negócio que conseguia fazer o braguete. Agora eu não sei se aquilo sobe de repente ou está sempre lá. Então, no caso do Michael... Porque o palco do Michael, ele é totalmente feito para ele. É. O cara é um Lego que o cara desmonta, chega no outro país e monta. Então, no caso dele, ele tinha um sistema... Que ele sabia exatamente o lugar onde era, que ele tinha que parar. É, que subia e descia. Tá. Que também é um sistema que dava pane. É? É. Então... E se na hora que ele precisasse... Cara... Aconteceu, será? Aconteceu. Tem no YouTube, inclusive. Podem pesquisar. Tóquio. O pino recolheu antes da hora e ele caiu. Caramba! Como também tiveram países que o pino não subiu. É alguém que aperta e alguém que... É, é um mecanismo. Tá. Tá. Eu já... A gente teve uma empresa que desenvolveu pra gente um sistema igual. É mais... É uma... É um pino ou é tipo uma coisa... É... Não, ele é um... Cara, ele é igual a cabeça de um parafuso. Tá. Tá bom. Assim. Tá. A gente teve uma empresa que desenvolveu esse sistema meio pneumático. O sapato tem que ter um reforço atrás? O sapato é todo preparado. Tá. Você percebe... No movimento do Michael, você percebe que não tá... Não é um movimento comum. Não é tão confortável. Entendi. Porque aí é um sapato totalmente preparado. É. Então, esse ilusionismo eu montei. O da cadeira... Aí eu... Pô... De repente, o tempo que você vai demandar... Exatamente. Construindo. Aí você fala, fiz errado. Aí constrói outro, fiz errado. É melhor você ir no certo que o cara vai te passar. Então, Mário Camia é um cara que é brasileiro. É de uma família tradicionalíssima de mágicas. Um amigo meu muito querido, Doug, Doug Style. Eles juntos me... Desenvolveram. Me desenvolveram. E é a mesma mágica. É o mesmo segredo. A gente tem que construir uma traquitana, é isso? É. Caramba. Então, tem até outras mágicas que o Michael usa, que eu poderia utilizar, mas, cara... Fala uma aí que é mais complicado que ele utilizava. Tem uma que o caixão levita. Caramba. Só que aí essa, já não dá pra eu fazer única e exclusivamente com a minha equipe. Aí eu já teria que ter uma pessoa pra isso. Porque é um sistema mais complexo. Aí eu já tenho uma pessoa a mais pra viajar pra uma mágica. Pra uma mágica. Um show de duas horas, uma mágica que dura quatro minutos. O custo-benefício disso na estrada se torna inviável. Entendi. Então, é uma questão de adaptar. Mas o Michael sempre teve ilusionismo, cara. O Michael sempre gostou disso. Porque ele entendia que a experiência do show... O Michael, ele tinha uma coisa muito visionária. É, só de você falar de experiência do show, já é diferente. De você entender aquilo como não é... É eu cantando e a galera cantando. Não, é uma experiência, né? Ele usava esse termo. É uma... O show tem que ser uma experiência. E ele falava, se a galera quiser ouvir o som, tem o disco. No show, tem que ser... Mágico. Multissensorial. A pessoa tem que ter no ouvido. Ela tem que ter na visão. Ele tinha uma questão forte também no... Ele queria que o som... Vibrasse. Vibrasse nas pessoas. Então, ele usava o termo hurt. I want the sound to hurt. I'm hurting. Então, ele queria que... Então, tudo é uma experiência, sabe? A surpresa, a explosão, o fogo, o elevador. Roupas. Roupa. Aí, a roupa acende. É. Sabe? E aí, no meio dessa loucura, ele entra sem nada. Bota uma luva. E aí, faz uma música sem nada. Sem laser, sem telão, sem nada. E aí... Ele quebra muito, né? O andamento da parada. É. O Michael, ele tem uma parada que hoje... Já é muito engraçado. Que também tem umas histórias pra mim que são muito legais. E umas que eu já quis dar tapa na cara de pessoas. Porque o Michael, ele tem uma parada de um vocal percussivo, né? Que ele faz essa coisa. Tipo... I gave my money. I gave my time. I gave everything inside when I could find. Que é uma coisa que hoje você escuta em tudo que é a gente. Exatamente. O Michael faz... Tell me what you really like. Maybe I can... Hoje, todo mundo usa. I'm hurting, baby. Talvez... Então... Talvez muita gente devia ter falado que era errado isso de fazer. Porque não fazia... Não. Durante um bom tempo, isso era uma piada. Ah, é? É, cara. Tipo... É que... É porque eu sou muito fã do Michael. Eu acompanho há muito tempo. É porque depois de sucesso é fácil você entender. Mas no começo a galera te fala... Tudo. Tira essa merda aí, cara. Cara, o... He-he... Que hoje é meme. As pessoas redescobriram o... He-he... Bicho, era uma coisa que... Meu, o que que é? O que que o cara fica gritando? É. Sabe? E o... He-he... Já é... É o máximo que você tinha o... Isso já tinha outras músicas. Que outros caras faziam. Vem do Soul e tal. Exatamente. Mas o Michael... O... He-he... Na verdade, na época dos irmãos, ele costumava... Ele fazia... He-he... Em que hora? Várias... Várias músicas. Ele chegou a fazer, tipo... Acho que em Off The Wall ele chega a usar isso. Ah, é? Ele faz em algum momento, é... He-he... He-he... O pessoal tá aproveitando aqui e tá pedindo, pelo amor de Deus, mande um Husband. 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 Husband! Olha aqui. Que eu tava... Essa história eu tenho muita vergonha, mas eu vou contar... Porque é foda, mano. Eu já contei uma vez no podcast que eu fui esquecido atrás de um palco. Isso já é maravilhoso. Que já é uma parada que você fala... Mano, imagina aí eu vestido de Michael, minha música lá e eu aqui, ó. Tipo, vou entrar qualquer... Deixa eu explicar como que é o programa de televisão. É, isso. O programa de televisão tem um monte de atração. Principalmente... Era ao vivo, né? Era ao vivo. Quando é ao vivo. Super pop. É, super pop. Quando é ao vivo, o que tá dando audiência, os caras seguram, seguram. E você fica esperando. Você não sabe a hora. Qualquer momento alguém fala, agora é você, não é? Isso. Só que entrou uma parada do jornalismo. Que eu não sei o que tinha acontecido no dia. Alguma parada. Que eu não sabia justamente o que eu tava lá atrás. E eu aqui. E aí, daqui a pouco eu só escutei. É isso aí, boa noite. Tchau, tchau. E aí, eu falei, porra, tchau, tchau. Não deve ser tchau, tchau, moá, não. Vou ficar aqui. Falei, às vezes ela tá gravando, porque... Pra quem não sabe, às vezes o cara pega... Várias vezes no programa, quando você tá vendo o artista, fala assim... Eu tenho um recadinho pra você. Esse recadinho, ele foi gravado num outro comercial... Ele foi gravado durante uma outra propaganda. É tudo montado. Então, eu falei, não, esse tchau, tchau, boa noite... Ela deve tá gravando pra na hora do boa noite, ela nem dá. Já solta, hein? Eu falei, vou ficar aqui. Aí, a luz do estúdio fez... Aí, eu falei, mano... Tão apagando o estúdio. Aí, eu fui muito... Aí, eu com medo de atrapalhar a gravação... Aí, eu contei isso. Eu fui meio isso ainda, tipo... Aí, sabe quando você faz um... É! Ei! É, e eco. E os caras enrolando o cabo. Galera, já enrolando o cabo. Os caras enrolando o cabo. Aí, eu fiz assim, ó. Opa. Mano, o cara, eu juro, o cara fez assim... Ih, caralho, esqueceram o Maico! Ih, caralho, esqueceram o Maico é maravilhoso! Aí, eu falei... E o programa? Mano, acabou! Chama alguém da produção aqui, ó! O menino aqui do Maico! Mano, na hora, eu fiquei tão puto. Aí, agora vem a minha vergonha, que eu peço perdão. Por favor, onde você estiver, muito, muito perdão. Por favor. Na época, era o Nextel. Tô ligado. E Nextel era um negócio horrível, porque... Porra, não tinha privacidade, aquela merda. Você queria falar... E aí, eu chamei minha mulher puto. Eu falava, meu, eu nunca mais volto aqui. Porra, você não sabe essa merda. E não sei o quê. E aí, eu comecei a falar muito palavrão. Porra! Vecido de Maico Jackson. Vecido de Maico. E xingando. Aí, passou um cara por mim e falou, olha a boca, moleque! Quando esse cara falou, olha a boca, moleque! Eu virei e falei assim, ah, tomando teu cu! Quem que era o cara? Ah! Putz griva! Ajuda aí, mandíbula! Pelo amor de Deus! É RedeTV! RedeTV! Onde você estiver, onde você estiver, meu perdão, por favor! É o cara que morreu, então, hein? Cara, vamos ver se a gente acerta. Vixe, Maria! Ai! Clodovil! Não! Quem? Clodovil eu encontrei e foi um querido, cara! É? Porra! Quem pode ser? Ah, não sei, cara. Cara, o Almir Guineto. Ixi, agora eu... Do samba, cara. Ah, do samba, cara. Mano, eu tava puto falando que a minha mulher... Eu nunca mais volto nessa merda, meu! Uma falta de respeito! Essa porra! Olha a boca, moleque! Vai tomar no teu cu! Quando eu falei isso, e ele... Mano, ele de bonde... Aí uns cinco caras só fizeram assim, ó. Eita! Mano, na hora eu falei, caraca, Deus! O que que eu fiz pra merecer um dia tão ruim? Aí eu... Me desculpa, por favor! Me desculpa, por favor! Isso aí de perto que eu falei, mano, vai dar muito errado isso! Toma, olha, me perdoa, por favor! Eu não sabia que era o senhor! Mas foi um dia que eu falei, cara, tudo errado, cara! Eu não podia fazer... Olha... Mas televisão é assim mesmo, cara! Dá um... Cara, é uma merda! É, cara! Fica na expectativa, preparado pra entrar! Eu odeio fazer TV! Você também odeia! Mas por dentro do que eu, com certeza! Como que foi pro Michael Jackson, final da vida, que você via ele definhando... Sim! É... Com dor no corpo, lance dos remédios e tal! Como que foi, cara, pra ele? Deve ter sido... Cara, é... Tem depoimentos de pessoas que estavam com ele? Tem depoimentos e eu pude falar com pessoas, assim, por exemplo, o próprio coreógrafo. Tá. Ele começou a conviver com o Michael em 97. A última vez que ele se encontrou com o Michael foi em 2008, quando o Michael disse vou fechar um contrato e vou montar um show novo. Nessa reunião tava esse coreógrafo, o diretor vocal de sempre, o diretor musical de sempre, a equipe de sempre. E ele falou que ali... Nessa época o Michael tava morando em Las Vegas, ele falou... Ali o Michael já não era mais o mesmo. Era uma mágoa, uma tristeza. Quando a coisa começou, essa equipe original foi deixada pra trás, foi deixada de lado. Porque uma das coisas que o escritório novo, né? O produtor novo quis era o controle total da coisa. Ah, tá. Então, essa equipe ficou de fora. E é até muito curioso, porque o coreógrafo que assumiu o Decisit é um ex-assistente desse cara. O diretor vocal é o ex-assistente do diretor vocal de antes. Porque a equipe anterior era uma equipe que brigava pelo Michael. Era uma equipe que falava, não, não tá bom, não vamos fazer ensaio. Não, não. Sabe? Era uma galera que vestia camisa. Então, quando você troca uma ideia com essa galera, é triste, porque eles falam de um Michael que não tinha mais um brilho. E era um cara que tava desacreditado dele mesmo. Tem um depoimento do Lionel Rich, que eu fiquei, cara, Lionel Rich dando uma entrevista. E... Eles eram próximos? Eu não imaginei o quanto eles eram próximos até essa entrevista. Ele falou que eles eram próximos de, tipo assim, o filho do Michael caía, se machucava. Ele ligava pro Lionel Rich. Lionel, meu filho se cortou, tá sangrando o joelho, não sei o quê. Michael, uma criança rala. Mas, cara, será que eu não tenho correndo? Michael, criança rala, sabe? Tipo, eles tinham essa proximidade. E ele falou que quando... Porque Decisite foi um... De novo, o Michael ia inaugurar um novo... E abriu um novo mercado. O Michael foi chamado pra fazer a temporada que a Celine Dion fez em Las Vegas e disse não. Quando inauguraram a Arena 2, chamaram o Michael, ele disse não, fecharam com o Prince. Mas por que ele disse não, você sabe? Ele não queria mais, cara. Ele tava... Ele... As pessoas próximas dizem que ele tinha medo de encarar o público de novo. Ele tinha medo do julgamento do público e eu não duvido. Quando ele aceitou, ele aceitou... Existe uma questão financeira, sim. Ele não tava falido, como se fala. Porque é impossível uma pessoa com catálogo que ele tinha estar falido. Mas o que acontece é o Michael, ele tinha uma... Ele tinha tido algumas quebras de contrato. Ele tinha tido alguns... Alguns acordos mal feitos. O Michael era um cara... Ele não era um cara do business. Sabe? Embora uma boa fase da vida dele ele tenha acertado, ele não era um cara do business. Então ele fez muita coisa errada. E não é que ele tava falido. Mas ele tava vivendo uma fase da vida onde o fluxo de saída era muito maior. Então ele aceitou um pouco por isso. Mas também porque dizem que na mente dele os filhos eram... Grandes o suficiente pra entender o que ele fazia. E ele ainda tinha saúde o suficiente pra fazer aquilo. Então ele aceitou porque juntava tudo. Então qual era a ideia inicial dessa turnê? Ele ia pra Europa. E ele não ia viajar a Europa. Ele ia ficar fixo numa arena. Ia fazer lá 10, 20 shows e a Europa ia até ele. O processo inicial, a ideia inicial desse projeto durava dois anos. Porque a ideia era... Da Europa ele ia pra Ásia. Fazia uma residência na Ásia de mais alguns meses. Existia uma possibilidade de um retorno pra Europa e de uma possibilidade da América do Sul. Então a turnê não seria mais país. Ele iria pra um continente. E a galera ia até lá. Qual é o problema? Eram 10 shows que se esgotou em duas horas. E viraram 20 e se esgotou em mais poucas horas. E virou 50. E esgotou em dois dias. Cara, ele não tinha saúde pra isso. Tinha? Tenho minhas dúvidas. Então 50 shows. A gente tá falando de um milhão de ingressos vendidos. Um milhão. Quando isso aconteceu, ele ligou pro Lionel Rich. E esse depoimento do Lionel Rich é incrível. Porque ele liga pro Lionel Rich e fala... Lionel, esgotou. Você acredita? Eles ainda me querem? Eles ainda querem ver meu show. Eu não tô acreditando. Esgotou meu show? E o Lionel fala... Cara, a fragilidade era tão grande que ele fala... Michael, em que mundo você vive? Não, é verdade. Esgotaram. Esgotaram o show? Claro que esgotaram, Michael. E aí o Lionel conhecendo falou... Vai lá e faz música. Não se preocupa com tanta parafernália. Mas óbvio que não ia ter parafernália. Então, pô... Eu acho que ele se foi. E é uma pena. Porque eu pesquiso muito. E hoje eu posso... Hoje eu tenho alguns canais. Tipo, sempre que eu posso, sempre que eu preciso... Eu falo com o coreógrafo, com a guitarrista, com o backing vocal, com o engenheiro de som. Essas pessoas sempre me recebem para falar. Hoje eu posso falar com sobrinhos. Falo muito bem com sobrinhos. Com a família eu entro muito menos em assuntos mais pessoais nesse sentido. Mas toda vez que eu falo com alguém, eu percebo o quanto ele era escravo da vida. Que ele foi levado. Então, tipo, cara, ele era um cara sempre... Escravo do sucesso. Atrás do resultado. Atrás do resultado. Atrás do resultado. E era um show. E era outro show. E tem que bater recorde. E aí ele tinha também uma questão de se sentir bem naquele lugar. De falar, pô, cara, eu fiz e arregaçou. Sabe? Então é uma parada muito louca. Porque hoje, cara, hoje... Cara, hoje, agora, a gente tá falando de uma mina lá que foi pras Olimpíadas e chegou lá e falou, meu, eu não dou conta, eu quero parar isso aqui. E aí a gente pensa que lá atrás não tinha essa opção, cara. Não, velho. Vai lá e faz. O Usher... O Usher é um cara, porra, hoje estourado, faz show no mundo inteiro. E é um cara que vem dessa escola do Michael, que é dança... Muita dança. Então, o Usher é um cara que foi um dos primeiros a entender que o showbiz tem que ser visto meio como um atleta. O teu corpo, você precisa de... É uma alta demanda. É. Sabe? Eu, quando eu tenho um... Cara, quando eu me lesiono de alguma forma, é um inferno na minha vida. Porque o nosso corpo tem que fazer movimentos que, tipo, não foi feito. Então você faz isso quarta, quinta, sexta, sábado, domingo... Cara, chega domingo, você tem que tomar um remédio pra dor. Segunda, você tá podre. Então, existem aquelas coisas de... O mergulho no gelo. Tudo isso contribui. E aí o Usher fala. Fala, cara, hoje eu tenho um aparato. Eu saio do show e eu tenho um aparato pra cuidar do meu corpo. Que é incrível. Michael Jackson, James Brown fazia isso no seco. É. Então você pega e fala. Não tem como esses caras não pagarem um preço alto, sabe? É muito fácil a gente olhar hoje, julgar tudo hoje. Eu acho que o Michael pagou um preço alto. E pagou um preço alto porque a visão dele sempre era muito à frente. Muito à frente. E aí vamos pra parte polêmica, então. Porque veio o Castanhari, a gente falou sobre isso. O Castanhari, ele fez o documentário de duas horas. Maravilhoso. No comentário, né? Veio um especial lá e tal. Eu achei muito incrível porque ele buscou ser o mais imparcial possível. Ele trouxe informações. E ele tem a opinião dele. Ele falou aqui pra gente a opinião. É, ele faz. Mas ele tentou ser o mais imparcial. Eu achei legal isso daí. Ele mostra, cada um toma a sua decisão. Mas ele tem a opinião dele e acredito que você tem a sua também. E eu não tenho a minha porque eu não assisti aquele... Cara, eu não consegui assistir aquele negócio do HBO. Minha mulher assistiu comigo e falou. Vou parar, cara. Tá me fazendo tão mal, velho. Você conseguiu assistir? Assistir. Você teve que assistir, né? É, eu tive que assistir. Pra ter uma opinião, né? Pra ter uma opinião, eu tenho que assistir. Pra mim, assim que acabou, eu fiquei mal. Fiquei mal. Falei, porra, que bagulho. E assim, só que assistindo, eu já... De cara, eu comecei a questionar coisas, sabe? Tem alguns lugares... Vamos falar desse especial. Chama... Living in Neverland. Living in Neverland? É Living in Neverland. Tá. Né? Deixando o Neverland. O cara que fez é um... É um diretor. Tá. Que não tem um histórico de cinema, nada. E são dois caras que alegam, agora, depois dos quarenta e poucos anos, que foram molestados quando criança. Esses dois caras defenderam o Michael em momentos passados, quando eram crianças e depois já os vinte e poucos anos, porque aquela primeira ocasião... O vídeo do Castanhari é perfeito. Se eu puder indicar um vídeo pra alguém assistir... É, a gente vai falar sobre isso, mas vão assistir esse vídeo depois, porque ele é... É, porque senão eu vou prolongar um assunto que não... Mas o primeiro caso acontece em 93. Tá. E esses caras acabam defendendo o Michael. São peças fundamentais, junto com o Macaulay Culkin, com uma série de outros moleques. Dez anos depois, a mesma promotoria, o mesmo psicólogo, a mesma galera, abre um novo caso. Dessa vez, a lei é modificada. Porque uma coisa que tem que ser explicada é que, assim, o Michael nunca foi... Nunca tentaram, ah, vamos botar esse cara na cadeia. Não, a questão era sempre, vamos provar que ele molestou porque a gente quer indenização. Nunca foi, vamos colocar ele na cadeia? Não. Esse segundo processo que aconteceu, ele aconteceu dessa forma porque a lei foi mudada. Ah, tá. Lá atrás, tanto no vídeo do Castanhari quanto num documentário chamado Square One, fica claro que o Michael se... A lei permitia que você pudesse pedir uma indenização sem que a pessoa pudesse... Sem que a pessoa tivesse sido... Sem que tivesse sido provado o crime. Ah, tá. Então isso abriu um precedente pra que você complicasse a sua situação diante de um caso criminal. Vira quase uma chantagem, né, velho? Não, vira uma chantagem e você acaba dando pra uma promotoria uma série de informações que podem ser usadas contra você de uma forma que não é real. Então, a equipe do Michael, contra a vontade do Michael, fala, cara, paga logo essa indenização e segue a vida. Só que lá, aí muda-se a lei, lá na frente... Pagaram, então. Pagaram. Tá. Que é aí que entra a questão de, ah, pagou porque tem culpa. É, eu sempre vi isso. Só que a galera, por isso que é legal esses documentários, a galera precisa entender uma coisa. Pensa comigo, eu já falei aqui, 3% de todos os discos vendidos no mundo era de Michael Jackson. Vocês acham que diante de um processo desse, gravadora, produtora, os caras iam falar, puxa, que dó, Michael. Não, os caras falavam, meu, paga esse negócio e segue, vamos lançar o próximo. O Michael era o Michael, mas pra uma gravadora ele ainda era um produto. A verdade é essa, ele tava numa prateleira e, cara, vamos proteger nosso produto. Então, quando o lance reverte e tem esse outro processo, esses caras, um desses caras vai lá de novo, por livre, espontânea vontade, embora no documentário ele diga que foi intimado e é uma mentira. O documentário foi desmentido, assim, em vários aspectos. E aí, defende o Michael. Então, quando eles lançam esse documentário, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, eles lançam no ano de aniversário de 10 anos que o Michael morreu. Então, tinha uma série de homenagens preparadas pro Michael, uma série de lançamentos que iam ser feitos. Esses caras lançam esse documentário em fevereiro. Esse documentário, ele é lançado pela HBO, encabeçado por um cara chamado Harvey Weinstein. Ah, é? Já sabe quem é. Claro. Harvey Weinstein, pra você... Antes de dar o rolo, né? Exato. Harvey Weinstein é tido hoje como o maior caso de assédio sexual da história dos Estados Unidos. Esse cara assediou todo mundo e esse cara é o cara que, por trás da HBO e das relações que a Oca, a Oprah, meio que dá um approach pra esse documentário. Então, quando esse documentário é lançado e rola essa parada mundial, meio que cria-se uma cortina de fumaça e ninguém percebe que o Harvey Weinstein tá sendo investigado. Então, o Harvey começou a ser... Respondeu o processo durante o lançamento do David Neverland. Durante esse processo todo do documentário, os casos foram aceitos. Ele foi pro julgamento. Hoje ele tá preso. Mas, justamente, pra criar uma cortina de fumaça. E por que que hoje eu falo? É uma cortina de fumaça, com certeza. Porque a Oprah defendeu esse documentário com unhas e dentes. A maior audiência da vida da Oprah é a entrevista dela com o Maiko. Ela é uma pessoa que é tida como um símbolo, né? Da batalha afro-americana. Ela é uma líder. Mas, essa atitude dela dividiu opiniões lá. Essa atitude fez com que vários grupos se dividissem e falassem Peraí, cara. Você tá fazendo... Você tá jogando um irmão na fogueira, sem prova nenhuma, pra proteger um cara que é sabido que é um demônio. Então, essa cortina de fumaça foi feita. Hoje, se você entrar no canal da Oprah, não tem citação. Nas redes da Oprah, não tem citação. A Oprah finge que nunca falou desse documentário. O documentário teve várias questões que foram desmentidas ao longo do tempo. Porque eles falam datas erradas. Por exemplo, em um dos momentos, o garoto fala que ele foi abusado na estação de trem. E aí, ele fala que, a partir de então, em 92, ele nunca mais pisou naquele lugar. Só que a estação de trem foi aprovada, porque Neverland era um parque. Eu entrei lá, eu vi. Ah, era um parque antes ou ele fez o parque? Não, Neverland era uma... Cara, Neverland é tipo uma Disney, cara. Você entra em Neverland, tem a casa. E aí, você olha do lado, simplesmente tem uma réplica da estação de trem da Disney. Caramba. A Disney autorizou e foi feita essa réplica. Então, o cara tinha isso, cinema, estúdio, zoológico, parque, tudo. E esse local do trem foi autorizado a construção em setembro de 92. Não batia com a data que ele falou. O negócio só foi ficar pronto em 93. Então, foram questionar. Olha, você falou uma data que não bate. Não, posso ter me enganado. Aí, eu acho que sempre que alguém se declarar vítima de alguma coisa, essa pessoa tem que ser ouvida. E tem que ser ouvida séria. Por isso que eu assisti o documentário, que eu acho que tem que ouvir, cara. Sabe? Ah, tem que ouvir. Mas, eu penso o seguinte. Não, eu falei que não consegui assistir pelos detalhes que eles estavam falando. É muito pesado as coisas que eles falam. Eu acho que é isso. Eles dão uma série de detalhes. Sexuais, né? Que, obviamente, não teremos nunca provas. É a palavra deles. E todas as outras coisas que poderiam ser substanciais, estão erradas. Datas, locais. Então, tem uma hora que o menino fala que ele ficou lá hospedado sozinho com o Michael porque os pais foram pra viagem. Aí, descobre-se que não. Que o menino foi com os pais. Ele não ficou com o Michael sozinho porque tem a entrada do... Cara, descobriram tudo. Descobriram o registro de 20 anos atrás de hotel. Que o cara não, ele não ficou não. Ele entrou aqui porque tem a entrada dele no hotel. Sabe? Então, é... Tem coisas, por exemplo, no final do documentário, um deles pega e fala Olha, eu peguei todos os souvenirs que eu tinha, todos os presentes que eu ganhei do Michael e botei fogo. E aí, mostra ele queimando. E aí, tem uma casa que é a maior casa de leilão dos Estados Unidos, chamada Julian's Auction. E aí, essa casa de leilão chega e fala Cara, você tá declarando que você queimou Só que dois anos antes, você disse pra mim que eu podia leiloar seus bens. E eu leiloei como oficiais. Agora, você disse que queimou, tá tendo um problema. Porque quem pagou o leilão falou que eu vendi uma coisa falsa. Aí, o cara tem que virar público e falar Não, pera lá. O leiloado é o verdadeiro. O que eu queimei foi só simbólico. Então, quando você começa a ter... Ah, por que isso? Porque é tudo pra alimentar essa narrativa. E uma coisa que eu penso é o seguinte. Eu não sou pai, então eu não posso falar. Mas eu imagino que um pai ou uma mãe que falem de uma pessoa que abusa do filho Você nunca, nunca mais, por mais que você tenha se decepcionado com essa pessoa Por mais que você tenha amado essa pessoa algum dia na sua vida Você nunca mais vai conseguir se referir a essa pessoa com carinho. Claro que não. Então, as mães desses caras, elas abrem o documentário E aí entra o que... O diretor fica puto porque vários países tratam o documentário como... Um documentário fake. Tipo, vários países... Tipo, na França mesmo, os caras falam Mano, é encenado. Por quê? Porque o documentário abre com as mães falando assim Viver com o Michael era como estar num conto de fadas Ele era um cavalheiro Ele era doce E cada dia era uma surpresa Um dia era Marlon Brando E no outro dia Tina Turner Você nunca sabia que celebridade podia passar Era quase como um filho pra mim Mas ela não fala isso com o pesar Ela fala de uma forma que você fala Vai construindo, sabe? Então, vai construindo aquela empatia pelo Michael que todo mundo tem Pra depois... Pra depois... Pá! E aí vem o choque Porque, cara, são quatro horas de documentário Cara... Se você assistiu o documentário sobre o Bill Cosby Que, porra, eu amo o Bill Cosby O Bill Cosby é um cara que, né? É... Infelizmente... Ele dopava as mulheres Dopava, cara Vinte minutos de documentário Você já quer chorar Você assiste o... Do R. Kelly Ou... Do próprio Harvey Weinstein Cara, do Harvey Weinstein é pesadíssimo Cara, meia hora de documentário Você já entendeu do que se trata Quatro horas Indo e voltando Repetindo a mesma narrativa E enchendo aquilo com imagens inéditas Porque os caras tem imagem do Michael ensaiando Viajando É... Bastidor de show Então... Cara, qual é... Qual é a necessidade De você botar uma imagem inédita Do cara ensaiando Qual é a necessidade De você botar o cara ensaiando Uma coreografia Pra falar Que... Sabe? Então, esse documentário veio Foi uma bosta Isso aí Foi horrível Realmente tiveram lugares que falaram Ah, Michael não toca mais aqui Pra você Como foi pra você Pra sua carreira Cara, pra mim Vou ser bem honesto Pra mim A gente fez shows no Chile Normal Aqui no Brasil A gente fez 10 shows Especiais No mês de junho Com o coreógrafo E a guitarrista Não, não foram 10 Foram... 7 shows Pra 15 mil pessoas A gente fez Rio São Paulo BH Brasília Porto Alegre O que foi ruim pra mim Nós tínhamos negociar Nós estávamos negociando Durante 2018 inteiro Estava fechando A gente ia fazer 20 shows Na Europa Em 2019 Esses 20 shows Viraram um Lá Lá pegou mais A galera Não pegou Todo mundo ficou com medo Quando saiu o documentário Todo mundo falou Esquece Esquece Vamos deixar E aí Esse pessoal da República Tcheca Falou não A gente vai esquecer nada Vamos até o fim E deu 15 mil pessoas No estádio Se o cara tivesse tocado Ia dar certo Ia dar certo Então o que acontece É uma situação Que o Michael É uma mancha Que o Michael Nunca mais vai se livrar Isso sempre vai fazer parte Até porque não está vivo E não tem mais ele Para explicar nada O que acontece é que agora Eles processaram o espólio Os caras Perderam Vão ter que pagar Não só as custas Dos advogados deles Mas do espólio Recentemente o espólio Ganhou em juízo o direito Vai processar o HBO O processo É uma multa De 100 milhões de dólares 100 milhões de dólares Porque Uma das maiores audiências Da história do HBO É uma transmissão De um show do Michael E no contrato Tinha uma cláusula Que eles chamavam De confiança Onde a HBO Não poderia Gerar um material Negativo Ao Michael E é um contrato vitalício Quebraram esse contrato Eles quebraram Então agora Setembro do ano passado O espólio ganhou o direito Estão preparando Esse processo Contra o HBO 100 milhões E cara O que acontece É muito simples Existe hoje um debate Que eu acho que é válido De quando alguém Faz uma merda De se dividir O A pessoa física Da jurídica Sabe Tipo Eu não sei Eu não tenho Eu não tenho Por exemplo Eu não tenho Conhecimento Das coisas Por exemplo Que falam Do Woody Allen Não sei Eu não conheço A história Mas e aí Não vamos mais ver O filme do Woody Allen Então Eu já tive essa discussão Aqui cara Eu separo O artista da obra Tipo assim Eu desde Pivete Amo o Bill Cosby Então eu assisto Hoje uma parada Do Bill Cosby Porra Me dá uma tristeza Que eu falo Meu Puta Olha o que esse cara Fez Não acredito Mas vamos fingir Que ele não tem um valor Para a cultura americana O Bill Cosby Esse cara abriu porta Para todo mundo Se não tivesse tido Bill Cosby Talvez não tivesse tido Sei lá O Will Patrôs as Crianças Fresh Prince of Bel Air Então tipo É uma discussão Que não é para agora É uma discussão Que vai ser lenta Vai demorar No caso do Michael A galera falou Não vamos cancelar esse cara Só que desde que ele morreu Ele é o artista falecido Que mais fatura Desde que ele morreu São 12 anos Ele está Há 12 anos no top Mais que o Beatles Muito mais Às vezes ele é o primeiro E tipo Ele é o primeiro Botando 3 vezes O segundo lugar É absurdo Teve anos Que ele era o primeiro Segundo lugar Kurt Cobain Que teve um ano Que lançaram a parada de game Com o Kurt Cobain Então faturou muito É Sempre está na lista Elvis Beatles Beatles tem uma peculiaridade Porque Cada vez que Beatles ganha O Michael ganha Ainda está com ele? Catálido é dele Não Catálido é dele Ah é Eu achei que ele tinha vendido Na época dos processos Não O catálogo O maior catálogo do mundo É o Sony ATV O Sony ATV É a junção do catálogo da Sony Com o catálogo do Michael O Michael comprou O Michael comprou todo mundo Quando ele casou com a Lisa Com a filha do Elvis É Ele deu Devolveu o catálogo do Elvis Recentemente O Little Richard morreu E aí a família do Little Richard Revelou O Little Richard é um cara que depois Se voltou pra religião É Tinha muita mágoa do showbiz Né E aí ele não queria mais voltar Quando o Michael comprou o catálogo O Michael deu pra ele E falou Essa é a minha forma De pedir perdão a você Por todo o mal que a indústria te fez Caramba O Little Richard morreu Vivendo do catálogo dele O catálogo do Little Richard Hoje vale 40 milhões de dólares E rende sei lá quantos milhões por ano Nossa Mano Então o Michael Ele é dono de muitas músicas O Eminem fez uma música Uma vez Zumba no Michael Zumba? É Eu esqueci agora Eu não lembro a letra Mas era uma música Zumbando o Michael É O Michael comprou A editora Então cada vez que Cada vez que zumbassem o Michael Uma parte daquilo é pra ele Então o Michael Cara É isso, entende? Nem sempre que eu comecei a falar Desse lance dos catálogos E tudo mais Não, a gente começou a falar Do documentário Ah, sim Do documentário Então é isso Pra mim me ferrou nessa questão E aí o Michael Depois desse documentário Gerou essa situação de cancelamento Cancelamento, cancelamento Só que desde o documentário O Michael começou a ser Mais ouvido do que antes A ponto De na última lista O último fechamento Que fizeram De artistas Mais vendáveis do ano Sim Entre os 10 mais Não é entre os mortos Entre os 10 mais Tá lá Drake Taylor Swift O nono lugar é Michael Caramba Então tipo É, cara É um cara que não vai ser cancelado Sabe? Porque a arte dele Reverbera na Beyoncé Reverbera no The Weeknd Reverbera no Bruno Mars Reverbera em todo mundo Então é um cara Que é muito grandioso E é um cara Que paga por uma coisa Que assim Eu sempre falo isso Quando eu fui lá Divulgar os shows Que a gente vai fazer Eu tava lá na TV Nervosão O cara veio Perguntou E aí, como é que é? Lá você fala onde? Nos Estados Unidos Aí o cara falou E aí, como é que é? Com esse documentário Como é que você vê? Aí eu falei pra ele Falei, cara Eu vejo da seguinte forma O mundo inteiro Tem o serviço de inteligência americana Como a referência mundial Michael Jackson foi investigado Por 20 núcleos diferentes Do FBI Por 10 anos E eles deram a investigação Como sem rastros Pro crime Ele foi julgado Inocentado Esses mesmos caras Que fizeram esse documentário Quando eles tinham 9 e 11 anos Eles defenderam o Michael Diante de psicólogos Delegados Promotores Juízes E advogados E FBI Então você quer me dizer que Com 9 anos Esses caras enganaram O sistema americano E agora eles estão falando a verdade? Porque se foi Ele enganou com 9 Depois ele enganou com 25 E agora ele tá falando a verdade? Então vocês tem um sistema Que é muito falho Que o Michael morreu Como um homem inocente E não há nada Na justiça Ele se foi Como um homem inocente Não há mais nada Que a justiça possa fazer Que altere isso Aí os caras se caram tipo Caralho E pra mim A discussão é essa Pra mim é isso Ele tá aqui pra dar palavra dele? Não Os caras agora vão vir Cada vez é uma palavra Cada vez é uma versão O próprio documentário Perdeu força Porque Tem outros Com outra visão? Não Outro documentário? Não Não, acusando A favor Foi lançado o Square One E eu sei que tá sendo produzido um Que Tá colhendo depoimento De muita gente Muita gente Muita gente E eles Não sei Pra quando vai ser Mas eu sei que Como eu fiquei Com contato de Neverland O cara que me recebeu É um querido Eu sei que foi Tem coisas que foram gravadas lá Como esse filme também Que vão produzir Eu sei que tem coisas Que vão ser feitas lá Porque já estão trazendo de volta Coisas do Michael Pertence Pessoais Que não tava mais lá Então eu acho que vai sair Alguma coisa Com a outra versão Porque É isso Os caras podem hoje Falar o que quiser É um direito deles Só que eu acho muito estranho Que as pessoas não questionem E E uma coisa Que o documentário Se 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 Baseou muito Foi na história Do movimento do Me Too Porque o Harvey Weinstein Aconteceu isso Uma mulher O presidente da Fox Pô Fox É uma das maiores potências Do entretenimento mundial O presidente da Fox Era um dos maiores assediadores Então O movimento Me Too É um movimento que tem que ser respeitado Porque Uma mulher vem Fala que aconteceu E as outras Se sentem representadas Me Too Me Too Me Too Me Too O mesmo com todo tipo De abuso No caso do documentário do Michael Eles falaram Podem aguardar O movimento Me Too Era que aconteceu a mesma escalada É E aconteceu o oposto Todo mundo que de alguma forma Foi citado no documentário Moveu também um processo contra eles Falando Olha Eu discordo Eu continuo defendendo o Michael E eu não faço parte disso Então tipo Por enquanto não ganhou força isso Entende? Ganha força no sentido de Cara É aquela história Sabe Todo mundo quer ver o acidente É Tá todo mundo dirigindo aqui Aí tem um acidente Todo mundo reduz Dá aquela reduzida Então O documentário é isso Ah o Michael Jackson Ah Eu sempre soube Filha da puta E é isso cara Quem já acreditava que ele era Porque tem gente que fala Ah onde é fumaça a fogo Vai acreditar Vai continuar achando Quem não acreditava Eu não sei se o documentário É capaz de mudar a cabeça O que me deixa preocupado É que a gente vive um período Onde as pessoas não questionam Eu acho muito bizarro Porque a gente vive um período Com maior informação no mundo Cara Você faz aqui uma pesquisa Cara Você consegue chegar em qualquer pessoa do planeta Você consegue achar Três visões diferentes Sobre o mesmo assunto Pra você tomar a sua decisão Sabe E assim Você consegue Dependendo da forma que você quer O tão interessado você esteja Você consegue chegar muito perto daquilo É E as pessoas Parece que cada vez mais é o oposto Parece que elas querem ler ali A manchetezinha do Do blog de fofoca É Segue a vida Segue a vida Pronto Que é coisa pra compartilhar No grupo de WhatsApp E aí você fala Cara É um caminho É um caminho muito perigoso Cara Porque Leva a gente pro lugar Que a gente tá Artisticamente Na política Socialmente É um caminho muito perigoso Que é um lance de Ah Eu recebi É isso E aí E aí